A sua profissão deve rolar algumas coisas também, da galera falar, que deve ser muito mais espiritual, mística. Porque se tem pra gente que é só... como que fala? Banhista, o cara que vai lá banhar, tomar banho. Se sente bem, né? Não, se sente bem, mas todo mundo fala, tem que respeitar o mar. É. Você tem que tomar cuidado. O mar não tem cabelo. O mar gosta dos corajosos. É, isso aí. Tem uma parada mais mística também no surf, de uma galera que é mais espiritual, uma galera que é mais good vibe, que é uma outra parada, assim, tipo, de conexão mesmo, ó, tem que respeitar, não faz isso, não faz aquilo. Porque, querendo ou não, é um lugar ótimo de estar, mas também é um lugar que acontece acidentes trágicos, às vezes, né? Sim, sim, é. Não, é um lugar místico. O mar, na verdade, é, não dá pra brincar com o mar, assim, eu frequento, eu treino, eu me preparo, né? Mentalmente, fisicamente, porque, tipo, já teve situação de amigo meu tá surfando num dia de sol, tal, tomar uma pranchada na cabeça, apagar. Meu Deus. E acontecer ali, sabe? Tipo, de correnteza, né? De você ficar numa situação que, pô, tem muita correnteza, então... E é tudo psicológico, assim, você tem que estar bem fisicamente, mas é muito psicológico entender do mar, sabe? Porque não pode vacilar. Uma vez que vacilou, cara, eu respeito muito, mano. Já passei várias situações. É isso que eu ia te perguntar, já aconteceu do caso de você achar que você ia morrer, por exemplo? Já. Como que foi um, se você puder contar? É, eu tava em Fiji, nas Ilhas Fiji, é, Ilhas Fiji chama, é, é, Pacífico, é, é perto do Tahiti, assim. E, é uma onda no meio do mar. E, enfim, ia dar um suel gigante, não sei o que, tava durante a competição, talvez ia ter o campeonato, talvez não, porque ia tá muito grande. E eu fui treinar de manhã, fui ver. Era a minha primeira vez ali. E fui à noite, assim, era, sei lá, cinco e pouco da manhã, a gente pegou o barco. Foi uma galera, assim, de surfista. Aí, beleza, eu cheguei no canal, esperei dar uma clareada, porque tava muito escuro. Cara, já tinha mó galera na água, tinha uma galera mais no outside, assim. E, tipo, tinha uma galera bem mais embaixo. Eu não entendi nada, porque esses caras estavam sentados lá em cima, né? Eu nunca, tipo, sei lá, nunca vivenciei aquilo. Aí, eu fiquei assistindo, falei, vai que tá vindo uma onda grande ali, né? Aí, clareou e tal, só os caras daqui ficavam surfando. Eu falei, ah, vou cair aqui. Aí, pulei do barco, aí tava o Kelly, o Mickey, o Owen e tal. A galera que, pô, naquela situação de mar, só eles entendem. Aí, fiquei ali com eles e tal. Aí, o Kelly foi numa onda, assim, que eu quase entrei. Aí, ele foi e ficou meio que eu e o Owen, esse amigo meu. E aí, quando eu remei pra onda do Kelly, eu virei pra trás e eu vi a galera lá de cima remando mais pra cima. E eu não entendi nada, porque eu só, tipo, passei a onda, foi a hora que eu vi. Eu vi a galera remando, eu falei, eita. E esse meu amigo começou a remar pra direção dos barcos, que é o canal, né? Onde que não quebra a onda. E eu comecei a seguir, eu falei, eita, deve tá vindo alguma coisa, né? Aí, beleza. Caraca, quando eu passei essa onda, veio uma onda antes. Quando eu passei, que eu vi o negócio. Tipo assim, era uma onda de, sei lá, uns três andares, assim, só de espuma. Você deu de cara com a parede. Eu olhei de cara, assim, eu olhei assim pra cima. Eu juro que eu falei, mãe. Tipo, eu só falei, mãe. Falei, mãe. E já, tipo, faltou ar de eu ver a parada, tá ligado? E aí, eu, tipo, muito rápido eu tenho que voltar a respiração. Aí, já dei umas três respiradas e fui. E a onda, aí, bom. Aí, rolei, assim, eu fui muito fundo. Eu lembro que, pô, sei lá, eu fiquei uma cara debaixo da água, assim. Eu lembro que no final eu tava já... Nesse momento que você fica tomando caldo, você fica consciente, você fica pensando, tipo, mano, eu tô... Ou você fica só girando. Eu tô morrendo aqui. O que que fica na cabeça no momento desse? Eu não posso morrer, né? Fica na cabeça, eu não posso morrer. Eu tenho que ficar tranquilo. E o negócio... Meu Deus. É tipo uma máquina de lavar. Você quer falar, tipo uma centrífuga, né? É, tipo uma máquina de lavar no meio do mar. Você se encolhe assim ou você fica... Ah, deixa soltão. É? É, tranquilão, assim. Porque quando você se encolhe, você tá fazendo força, né? Você faz força e, tipo, vai tirando oxigênio de leve. Então eu só fico tranquilão, espero. Só que essa vez eu fui muito fundo. Até deu pressão no ouvido, tá ligado? Aí eu comecei a subir, dei umas três braçadonas, assim, embaixo. Na quarta que eu já tava mal, assim, tipo... Quase sem ar, né? Eu tenho que chegar. Eu encontrei o meu amigo. Eu cruzei, bateu na roupa de borracha dele, minha mão. Ah, e vocês estavam juntos? Juntos, a gente tomou junto. Aí eu, sem querer, puxei ele, assim, no desespero. Jogou pra baixo. É, e aí eu subi bem no limite, assim, já respirando, assim. E quando eu olhei, já tinha outra espuma, não tão grande quanto, mas, tipo, média, assim, que já era grande. Ah, não. Eu, puta, de novo. E aí esse cara já... Esse meu amigo já subiu, já tava sem prancha. Estourou meu leste. Quebrou umas sete pranchas na mesma onda. Tá, porra, mano. É, foi sinistra, mano. Aí já fui de novo. Só que essa eu não afundei tanto. Aí só foi a porrada mesmo, saí rolando. Bruno, fui parar lá longe. Mas, assim, já mole. Tava mole. Cansado. Se eu tomasse mais uma, assim, no lugar que eu tava, ia passar um perrengue. Não sei o que poderia acontecer. Nossa, mas caralho. Nossa, mas caralho.